Amiga, podem falar o que quiser de mim, mas eu não tenho papas na língua. Gostou dessa? Papas na língua. Aprendi com a minha avó. Sabe aquela tal de Catarina, ou melhor, Kate? Como ela gosta de ser chamada, veio me perguntar no meio da festa do Cadu o que eu achei do look da make que ela fez. Eu comecei dizendo, você quer que eu diga a verdade ou minta? Ela me respondeu com um sorrisinho meio intimidador, eu quero que você me diga a verdade. Aí eu comecei, né? Olha, eu vou começar dizendo desse seu sapato que não está combinando nada com esse seu vestido horroroso. E esse batom roxo? Você não tem espelho em casa não? Pra que isso? Sem falar nesse seu cabelo que está muito feio. Ela foi correndo e chorando para o banheiro. Só queria falar com a mãe dela. Ué, ela que me perguntou? Eu vou começar com a mãe dela. Obrigado.